Oi gente, hoje é o que? Hoje é segunda-feira dia 3, 3 do 10 e hoje é o dia da minha função Eu tô indo, de tanto que eu tô aqui ó, sem maquiagem nenhuma, porque não pode colocar maquiagem, não pode colocar batom, não pode colocar perfume Nem usar creme, nem desodorante e nem aliança, eu vou tirar daqui a pouco E a gente vai lá, vamos juntos, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quantos folículos que estão bons, vamos ver quantos óculos que vão ficar E quando eu terminar eu conto tudo pra vocês, chega lá eu filmo mais um pouco pra vocês como que é mais ou menos E bora pra cima, vamos partir pra cima e vai dar tudo certo aí ó Acabou E aí E aí Então, gente Esse daí foi o dia da punção O Arthur tá até dormindo ali, gente Olha, o dó E o que que aconteceu nesse dia? Eu fui pra fazer a punção Eu fiquei bem grogue A anestesia me deixou bastante grogue Grogue mesmo, igual vocês viram aí no vídeo Eu mostrando pra vocês E no final, deu tudo certo Eles tiraram todos os folículos E eu tava com Eu fiquei com Seis óvulos maduros E um óvulo intermediário Que ele não tava maduro Mas também não tava ruim, não Não tava maduro, mas também não tava verde Tudo, não E aí, no caso, eu fiquei com seis óvulos Eu vou colocar sete óvulos aí, né E foi isso daí Depois de que eu tava Depois da punção Eu fiquei bem tonta mesmo Eu fiquei falando Nada com nada Mas rapidinho também Voltei ao normal A médica foi lá no quarto Falou comigo quantos óvulos que tinha, né E eu fiquei bem feliz Porque eu tinha nove folículos A gente achava que não ia dar Que não ia dar tantos, assim, né Tantos óvulos Porque quando você tira o folículo Ainda tem aquela parte De que tem folículo Que pode não ter óvulo e tal Mas eu tô bem feliz Que, olha só pra vocês verem, gente É... Pra mim que tenho Baixa reserva ovariana De 0,46 É uma vitória, né É uma vitória Tipo, quase sete óvulos Eu tô bem feliz Tô bem feliz mesmo E... Já saindo da clínica Ela já marcou pra mim Pra poder... Foi na... Foi o quê? Segunda-feira, né Hoje E ela marcou pra mim Pra quinta-feira Pra poder ir lá Já colocar o embrião Gente, eu tô tão feliz Tão feliz E vamos aguardar, né Esperando que dê tudo certo E vamos aguardar pra ver Quantos óvulos que vão fecundar E quantos que vão até o final Porque é igual eu sempre falo pra vocês É... É um funil mesmo Vai afunilando E... No final a gente vê Quantos óvulos que tem, tá bom? Então, gente Hoje eu venho aqui contar pra vocês Que... Hoje é terça-feira E... A minha médica mandou uma mensagem pra mim Na parte da manhã Que eu fiquei bem feliz mesmo Ela me falou que... Dos seis óvulos E um que tava mais... Que não tava completamente maduro Ele também fertilizou Os sete óvulos fertilizaram Então eu tô com sete óvulos fertilizados E agora é esperar Que depois de amanhã Eu vou colocar, né Eu vou colocar um só E... Agora mesmo é esperar Pra ver Quantos que vão evoluir, né Daí pra frente E... Deus abençoe Deus ajuda Que dê tudo certo E que todos evoluam Pra que eu consiga colocar E guardar o resto Se eu quiser ter mais filho no futuro Ou se eu não conseguir engravidar De primeira vez Eu tenho certeza que eu vou conseguir Porque tem o Deus E o nosso óleo de aparecida Tá na frente aí E... Uma coisa que a gente tem na vida É fé, né Se não é a fé Que move a montanha Que é que vai mover, né Então... Eu tenho fé em Deus Que vai dar tudo certo Eu tô muito feliz Eu vou deixar pra vocês Verem a mensagem da médica Que me deixou super feliz Acho que... Tanto tempo que eu não ficava Tão feliz do jeito que eu tô agora É... Eu esperei muito tempo por isso Tipo... Já tem mais de três anos Que eu tenho Arthur O Arthur já vai fazer quatro anos já E... Desde que eu ganhei o Arthur Eu já tinha esse sonho No meu coração De ter outro filho e tal E... Tomara que dê certo Vamos seguir em frente Nossa Senhora de Aparecida E Deus Todo-Poderoso Aí na frente E... Vambora, gente Vambora pra frente aí Depois de amanhã A gente vai lá Trazer o meu filho O meu outro filho Tá bom? Ou minha filha Então, gente Hoje é quinta-feira Olha o Arthur ali atrás E... Hoje é o dia Que eu tô indo lá Buscar o meu neném Eu tô indo lá engravidar Na verdade Tô indo lá colocar o meu embrião A gente decidiu colocar Uma embrião só Na verdade O meu marido Que decidiu Que na verdade Se eu for formar Eu colocava dois Até três Quatro O tanto que tivesse Mas como a gente já tem o Arthur A gente quer só mais um filho E... Então a gente tá indo lá hoje Buscar esse filho O velho tá ali Ó Carinho dele O Arthur tá ali atrás E a gente foi deixar o Arthur Lá na casa da minha irmã Porque... Como essa semana É semana de... Comemoração de crianças Aí... Essa semana O Arthur Hoje não tem aula de manhã Só na parte da tarde Que vai ter festinha Então eu vou deixar ele Lá na casa da minha irmã Que a minha transferência Tá marcada pras dez e meia da manhã Eu estou sem maquiagem nenhuma Porque eles pediram Pra não passar maquiagem Nem nada E o que eu quero falar com vocês Sobre... É sobre os sintomas de... De pós... Depois que você tira os óvulos, né? Eu senti... Bastante, bastante, bastante incômodo Muito gases Muita dor na barriga Aquela dor de estômago Porque tinha que tomar um remédio Que era mil miligramas É azitromicina Eu acho o nome E era nem um dia só Eu não posso ficar tomando muito remédio Em um dia só E como eu tomei esse remédio Então eu fiquei morrendo de dor de estômago Meu sangue até hoje tá doendo, viu gente? Olha que... A função foi na segunda-feira, né? Enquanto eu saio de lá Eu mostro pra vocês Falo com vocês Como que foi E quantos embrião que sobrou Pra poder congelar, tá bom? O Arthur tá ali, ó Super feliz Que ele tá indo buscar o irmãozinho Ou a irmãzinha dele E eu tô mais feliz ainda, gente Vocês não tem noção Do que que eu tô sentindo hoje E acho que vai dar tudo certo, tá bom? Olha lá o Arthur na saúde dele, ó Então, gente É isso aí Até eu terminar lá, tá bom? Eu vou filmar um pouquinho lá pra vocês também, tá bom? Então, gente Tô chegando aqui, ó Na clínica agora E eu tô bem... Bem nervosa Bem nervosa mesmo Espero que dê bem certo, né? Porque, não Tô nervosa Tô ansiosa Tudo que vocês imaginam na vida Mas vambora Vamos lá Vai dar certo Já deu Tô ansiosa 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 Se inscreva no canal 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 E o vídeo de hoje era esse E quando a gente tem muita fé As coisas dão certo, tá bem? E até o próximo vídeo E aí E aí E aí